Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Gente, vamos aqui às nossas exenhas, sem muitas delongas. Tem pessoas que dizem assim, mas por que você fala tanto da tejeira, gente? Porque ela tem motivos pra falar dela. E hoje, gente, eu quero entrar aqui num assunto que não é um assunto muito legal de se comentar, né? A queijeira, gente, vocês viram, né? Queijeira ou leiteira, tanto faz, né? Vocês viram que ela tratou os cunhados com o desdenho, né? Naquele vídeo, naquele penúltimo vídeo dela. Engraçado, ela sempre tratou eles com pão de ló, né, gente? E naquele dia ela se sentiu a patroa, né? A patroa e o patrão. E chamando eles de peão, dizendo que se não passe, chamasse outras pessoas quando saíssem, talvez quisessem receber os direitos deles. E por que que com os irmãos fazem isso? Primeiro, gente, que ali tá tudo errado. Olha, ela não chega a pagar nem o salário mínimo aos meninos. Que os meninos trabalham, gente, parece que é de 6, 7 da manhã. Se eu tiver errada, gente, me corrijam. Até as 10 ou 11 horas da noite, dizendo ela, né? E o mais novo, gente... O mais novo, ele é menor, gente. Ele tem 16 anos, tá? E ele trabalha ali como peão, realmente. Que pra mim é um trabalho escravo, tá? Dizer o bom português. Pra mim, Dona Quejeira está fazendo dos meninos, primeiro que não paga direito. Ah, vou botar meus parentes pra trabalhar aqui. Porque eu pago, não pago direito. E quando eles decidirem sair, eu não vou ficar quitte com eles. Não vou tá devendo nada. Não é isso, gente, que ela pensa. E sem falar, gente, que ela dizia que os queijos eram... Lembra no começo que ela dizia que os queijos eram aprovados? Mas não, gente, os queijos não são legalizados. Os queijos não têm... Não têm permissão. Não têm alvará, né? Que chamam. Pra ter... Pra ser feito os queijos ali. Então, os queijos eram feitos como fundo de quintal. Então, ela usou isso, né? E ainda mostrou no YouTube. Aí vocês acham, gente, que uma pessoa dessa é correta? Mas eu achei muito bom, gente, ela deixar de fazer queijo. Que eu também não acho... Eu tô... Eu... Gente, eu tô com a pulga atrás da orelha. E nossas escritas também estão. Que eu já vi muita gente comentando aqui também. Que ela vai fazer queijo escondido? Pra ninguém ver aquilo? É. Mas é assim mesmo, né, gente? O que é que se esperar? E ela, gente, tava... Como eu tava falando pra vocês antes. Fazendo... É... Produzindo queijo... Ilegalmente, né, gente? Sem as devidas condições. Porque vocês viram que aquilo ali, gente, aquela queijoira ali era imunda. Aliás, não. É imunda a queijoira onde eles fazem os queijos. O cara fazia os queijos todos sujos, gente. É... Todo cheio de cocô de vaca. Gente, não tem condições. Isso ali é surreal, aquela sujeira ali. Não usava uma luva. Não usava uma toca. Só começou a usar a avental, gente. Depois que a gente começou a comentar aqui no nosso canal. Se não fosse isso, ele não teria. Pra vocês verem, né, gente? A pessoa trabalhando ilegalmente. Né? A pessoa trabalhando ilegalmente. É tão bom a pessoa fazer as coisas direitinho, né? E eu tô pensando, gente, que a vigilância sanitária foi lá sim. Foi lá por isso, gente, que eles decidiram. Por isso que eles decidiram não fazer mais queijo pra gente ver, né? E se ela realmente, gente, tiver parado, que eu não acredito, ela fez um bem danado pra humanidade. Por que vai com a pessoa, come o queijo daquele, pega uma bactéria, né? O que será da pessoa? Ô, mosca chata, gente. Aqui em Fortaleza, gente, não pode chover que começa a ficar cheio de mosca. Ontem choveu, hoje não choveu, mas fica assim, nem que as coisas estejam de lindo de limpa. Eu acho incrível isso. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo, tá bom? E lembrando, gente, ressaltando, que o cunhado dela mais novo é menor, tá, gente? É menor e ainda por cima não paga as pessoas devidamente como é pra pagar, né? Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha, comentem, tá? Que eu leio todos os comentários, tô dando coraçãozinho, tá? Beijão. Até o próximo... Gente, ó, não repara a unha não, tá bom? Que hoje eu vou dar um trato nela, ó. Beijão. Beijão.